Primeiro que você é bêbada, eu já sabia disso, não adianta falar, já viu. Galera, isso aí é o que o Silvio Santos falou pra Lívia Andrade, dentre tantas outras coisas. Então vem com o Hot, que você vai saber o que aconteceu nesse bom doido aí, que Silvio Santos acabou se metendo na polêmica aí da Lívia Andrade com o Léo Dias, Antônia Fontenelle também, e tem muita coisa. E vem comigo, porque nós vamos atualizar vocês de tudo o que tá rolando. O Silvio Santos aí não dá mole, fala mesmo o que tem que falar, make o Hot. E se vocês acharam que aquela polêmica do desentendimento entre Lívia Andrade e Antônia Fontenelle passou, de forma nenhuma, o apresentador Silvio Santos acabou aí voltando contudo a esse assunto. E olha só o que o Silvio Santos disse. Não ando satisfeito com o seu comportamento na empresa. As reclamações que estão vindo, não aguento mais. Primeiro que você é bêbada, eu já sabia disso, não adianta falar, já vi. Segundo que você resolveu ter um caso, não sei se é amoroso, maternal com o Léo Dias. Ele está querendo ir embora, não sei qual decepção você causou, disse Silvio Santos alfinetando ela no jogo dos três pontinhos. A gente se fala, mas ele acha que tem que falar na imprensa, que não fala nada. Tudo bem, a gente se fala pelo telefone, disse Lívia. Daí o Silvio Santos acendeu também a chama da Fontenelle. Eu não conheço essa tal de Fontenelle, brincou ele, provocando, enfim. Nem eu, acabou aí rebatendo Lívia Andrade. Ele sempre foi amigo dela, são amigos íntimos. Brigam e voltam, não sei ser assim. Ou é amigo ou não é. Ou fala mal ou anda junto. A amizade tem que ser livre, leve. Sentimento não deve ser falado, deve ser sentido. Complementou ela então dizendo sobre Antônia Fontenelle e a relação que ela tem com o Léo Dias. Daí Silvio resolveu alfinetar mais ainda livre, né? E insistiu no porquê da sua amizade com o Léo Dias teria terminado. Ela acabou se defendendo da seguinte forma. Muitas reclamações. Quando você coloca alguém na sua casa, minha casa, minhas regras. Se você não gosta, sai, não reclama. Não fala coisas que acontecem e não acontecem para criar um problema. Não quero defender o Léo, mas acho que é maldade sua, provocou Silvio. Eu sou obrigado a ficar com os outros dentro da minha casa, contando o que acontece lá para os outros que não gostam de mim. Na minha casa acontece o que eu quero, como eu quero, do meu jeito. Quer, quer, não quer. Beijo, a porta vai estar sempre aberta. Acabou aí rebatando o Livre Andrade. Eu tenho meu ritual. Todos os dias eu faço minhas orações quando saio de casa. A partir do momento que a pessoa está de carona com você, tem que calar a boca e ouvir a oração quieta, em silêncio. Pega um táxi ou um Uber, um ônibus, vai a pé. Não vou mudar minha vida. Deixar de fazer minhas orações porque incomoda alguém. Finalizou o Livre Andrade rebatendo aí Silvio Santos. É, galera, o Silvio não deu mole e realmente chegou com tudo aí para o Livre Andrade. Claro que ele naquele tom dele e tal, mas dizendo algumas verdades, o que pensa. E o Livre acabou aí se defendendo e a confusão foi armada aí. Então voltamos aí à história de Livre Andrade, Silvio Santos, agora Léo Dias, Antônia Fontenelle. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí das diretas, super mega power diretas? Sim, nada de indireta. Foi direta que o Silvio Santos mandou para a Livre Andrade. Comenta aqui. Comenta aqui.